Há 10 anos eu vivo com HIV. Eu trabalho, pratico esportes, vou ao cinema, viajo, namoro, saio com os meus amigos. Não abro mão de me divertir. Levo uma vida com qualidade. Tudo isso porque eu fiz o teste de AIDS e descobri há tempo de me cuidar. O governo federal garante o teste de AIDS. Não fique na dúvida. Fique sabendo. Faça o teste. Procure uma unidade de saúde. Melhorar sua vida. Nosso compromisso.